Nesse vídeo, o Skibd sangrento pegou a nossa irmãzinha, e agora precisamos salvar ela e destruir a base dos Skibd. Professor, a gente veio buscar a nossa irmãzinha, cadê ela? Ah, vocês vieram buscar a Thay, a sua irmãzinha? Na verdade, ela acabou de sair com um amiguinho, ela foi pra aquela direção. Ué, oxe, calma sem sair, ela sempre espera a gente aqui? Não, ela deve ter se confundido, vamos seguir ela. Carlinhos, peraí, por que tá cheio de sangue aqui? Meu Deus, Dratinho, na frente da escola. Pera, Carlinhos, agora eu tô preocupado, a gente não sabe onde que tá a nossa irmãzinha e tá cheio de sangue. Olha, tem mais sangue aqui no estacionamento. Ai, Dratinho, isso aqui é sangue, tudo isso por causa daquele professor que deixou a Thay sair. Vamos lá reclamar com ele, Carnhos, se acontecer alguma coisa é culpa dele. Ai, tá de nossa irmãozinha. Ai, o que que é isso? Carlinhos! O professor virou o Skibd. Pega ele, Carnhos, pega ele. Cadê a Thay, cadê a nossa irmãzinha, professor? Ai, quer dizer, Skibd, cadê ela, cadê? Ai, é muito forte. Pega ele, Carnhos, pega ele, não deixa ele fugir. Ele tem que falar pra gente onde que tá a nossa irmãzinha. Ai, Dratinho, acho que matou ele. Carnhos, olha só, e agora? A gente não consegue saber onde que tá a nossa irmãzinha. Delet, será que o Skibd levou a Thay? Carnhos deve ter levado, aquele professor tava mentindo, todo mundo já deve ter ido embora. E a nossa irmãzinha tá perdida. Tá, vamos fazer o seguinte, Carnhos, precisamos explorar e tentar investigar aonde que tá o paradeiro da nossa irmãzinha. Tá, mas ó, tem aqui alguns vestígios de sangue. Vamos seguir pra ver onde que vai dar. É, o sangue acaba aqui na garagem. Não, ó, tem mais que na grama. Olha, tem aqui. Carnhos, olha, parece ser uma pegada. Dratinho, tem um monte. Tadinho da nossa irmãzinha. Será que ela tá bem? Ó, o sangue tá vindo aqui por baixo das árvores. Vamos dar uma olhada pra ver se não tem ninguém aqui. Mas olha só, Carnhos, o rastro de sangue tá indo pra longe. Dratinho, eu tô com medo. Não tem nada, não tem nenhuma arma, nenhuma espada e nem armadura. Como vamos salvar a nossa irmãzinha? Calma, Carnhos. A gente pode depois voltar pra casa e pegar mais armamentos. E olha só que estranho, tem uma gota de sangue aqui no formato de um rosto. Nossa, é verdade. Só espero que isso aqui não seja da nossa irmã. E sim dos Skibid. A nossa irmã, ela é bem forte. Provavelmente ela deve ter dado um chute no Skibid e deve ter fugido. A gente precisa saber onde ela tá. Tem um monte, Dratinho, tem um monte. Olha, parece estar nessa construção abandonada. Carnhos, tem alguma coisa ali. Ai, tem um porco. Tem um porco morto. Meu Deus, é um porco morto. Olha isso, tadinho do porquinho. Dratinho, Dratinho. Então quer dizer que esse sangue não é da nossa irmãzinha e sim do porco. Ah, menos mal, Carnhos, menos mal. Mas ainda a gente precisa saber onde que tá a nossa irmãzinha, senão a nossa mãe vai brigar com a gente. O que que a nossa mãe vai fazer se a gente chegar em casa sem a nossa irmãzinha? Delatinho, ó, tem mais uma pessoa morta. Ai, Carnhos, quer dizer que esse sangue também são de pessoas... Olha, são de trabalhadores. E tem mais porco morto aqui. Delatinho, o que que tá acontecendo? Cadê a Thay? Ah, tem um brinquedo. Esse boneco não era dela? Era dela, sim. Meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Mas, ó, tem umas pessoas mortas e tem até um segurança. Ele tá vivo! Socorro, socorro. Carninhos, olha, ele tá vivo. Senhor, o que que aconteceu? Fala pra gente. A gente perdeu nossa irmãzinha, a gente precisa saber onde que ela tá. A gente vai levar o senhor pro hospital. Mas, por favor, fala pra gente o que que aconteceu. Ajuda a gente, ajuda a gente. Um skibit. Um skibit muito forte. Não, senhor. Morreu. Ele morreu, Delatinho. Carninhos, um skibit. Tem outro skibit solto. Tá, eu vou pegar aqui a boneca dela. Ela deve tá muito triste sozinha por aí, Delatinho. Senhor, acorda, senhor, acorda. A gente precisa dela ser irmãzinha. Por favor, acorda. Não morre, senhor. Ele morreu, Delatinho. Deixa ele em paz. Ai, Carninhos, precisamos sair daqui. Aquele skibit pode voltar e pegar a gente. Tá, mas onde que nós vai? Não tem mais pegada de sangue. Nossa, tem várias pessoas mortas aqui. Cadê, cadê? Nossa, era mais porco. Mas, ó, onde que nós vai agora? Acho que é melhor a gente voltar embora e pegar algumas armas. Vamos voltar pra casa, Carninhos. Vamos voltar. Tadinha da Thay. Mas, ó, a gente vai chegar em casa. Vamos ser bem rápido. É, a gente tem que ser rápido pra nossa mãe não ver e brigar com a gente. Ela vai querer colocar a culpa em nós. Acho que não é melhor chamar a polícia ainda, Delatinho. Não, a polícia não vai acreditar na gente. Vamos fazer isso por conta própria. Vamos investigar. Mas pra isso precisamos de algumas armas. Não faz barulho, senão a nossa mãe vai ver que nós chegamos em casa sem a nossa irmã. Mas sobe a escada, sobe a escada. Ó, aqui no quarto a gente tem algumas armamentos. Vamos ver se a gente consegue pegar eles e conseguir derrotar esse skibit. Ó, temos duas pistolas. Deixa um pouco de munição pra mim. Granada. Eu vou ficar com a motosserra, carlinhos. Ai, Delatinho, tá bom então. Eu vou ficar com a granada. Tá, fica com as granadas. Então temos aqui uma pistola, serra elétrica, munição e você tem pistola e granadas, né? Isso, Delatinho. Agora bora voltar na cena do crime. É, na verdade não tem crime, carlinhos. Nossa irmã tá viva. A gente precisa trazer ela de volta pra casa. Vem, vem, vem. Vamos rápido. Vamos, carlinhos, rápido. Precisamos explorar toda a cidade. Espera eu, Delatinho. Espera eu. Carlinhos, calma lá. Tem um lixão aqui perto. Cadê? Deixa eu ver. Ah, é verdade. Mas você quer procurar aqui mesmo? Ah, carlinhos, vamos explorar. Pode ter alguma coisa escondida aqui nesse lixão. Afinal de contas, o Skibid conseguiu matar pessoas que estavam trabalhando. Vai que ele escondeu alguma coisa aqui no lixão. É, vamos lá, Delatinho. Mas aparentemente não tô vendo nada. Também não tem nem sangue aqui. Ah, isso é bom, carlinhos. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque a gente não sabe aonde que tá a nossa irmã. Ai, Delatinho, não tô vendo nada. Cadê a Thay? Para de dar tiro, carlinhos. Vai chamar a atenção dos outros. Eu quero dar tiro nos Skibid. Nossa, tá pegando fogo ali. O que aconteceu? Será que não foi o Skibid? Ai, Delatinho, não sei. Olha, parece que teve algum acidente aqui, ó. Ah, eu acho que isso não tem nada a ver, carlinhos. Ó, tem um cemitério do lado do lixão. Vamos dar uma olhada no cemitério também. Calma aí, vamos pegar as bicicletas. Ai, chegamos aqui no cemitério. Tá, carlinhos, não faz muito barulho, porque senão vai chamar a atenção dos vizinhos. Vamos só dar uma olhada. Qualquer coisa a gente volta... Opa, carlinhos. Tem um negócio aqui, é sangue. É sangue e também tem um esqueleto. Não, mas esse esqueleto aqui já tá aqui há muito tempo. Carninhos, no cemitério. O Skibid passou pelo cemitério. Temos mais uma prova. Ai, Delatinho, eu tô com medo. Cadê a Thay? Ai, carlinhos, olha isso. Tem um caixão aberto aqui. O Skibid tava revirando os túmbulos. Aqui, ó. Tem mais caixão aberto. Ai, eu caí. Delatinho, caí na caixa de tuba. Ai, carlinhos, sai daí. Eu abri aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. Ai, pera. Abre um buraco. Tá, tô aqui, tô aqui. Você caiu em cima do túmbulo. Tá, vamos lá. Tem um negócio aqui também. Tem sangue. Nossa, carlinhos, tá cheio de sangue. Carlinhos, não fala uma coisa dessa. Peraí. Carlinhos, a mochila. A mochilinha dela. Peraí, eu vou pegar. Eu já tô com a boneca dela e agora a mochila. Peraí, tá cheio de sangue aqui. Uma tumba que é como se fosse uma casinha. Peraí, tem um botão aqui, ó. Delatinho, dá pra entrar? Dá pra entrar aqui dentro? Tem sangue dentro. Tem sangue dentro, carlinhos. Tem uma passada secreta. Pera, o que tem no baú? Não tem nada. Carlinhos, aqui é a base dos Skibid. Delatinho, eu vou entrar. Eu vou entrar sozinho. Não, carlinhos, por favor. Ai, eu vou ter que ir atrás dos carlinhos. Vem comigo, vem comigo. Que lugar que é esse? Nossa, é um esgoto. Carlinhos, por que você foi entrar? Agora não tem nem como a gente voltar. Olha isso. Como que nada vai voltar? Deve ter algum jeito. Olha, Delatinho. Tem algumas passadas secretas. Ai, meu Deus. Carlinhos, pra lá, ó. Vem cá, vem cá. Vamos pra lá. Pera, pera. A gente tem que explorar todos os lados. Eu sei. A nossa irmãzinha deve estar por aqui. Ó, tem um baú. Tem um baú ali. Vem, Delatinho, vem. Tem uma escada também. Ai, carlinhos, calma. Mais um pedaço do esgoto. Opa, olha só o que tem aqui no baúzinho. Armadura. Eu vou vestir o capacetinho. Toma aqui a bota, toma a bota. Eu vou vestir o peitoral. Pera aí, que lugar que é esse? Ah, eu acho que aqui a gente sai, Delatinho. Nossa, boa, carlinhos. A gente já sabe como sair daqui. Mas, pois vamos encontrar a nossa irmã. Tá, vamos ver onde que vai sair isso aqui. Ah, beleza. Ó, vai sair aqui atrás dos prédios, Delatinho. Bora voltar. Caramba, carlinhos. Nem dá pra acreditar que tinha uma passagem secreta dentro do cemitério. Eu também não sabia disso, não. Agora, vamos voltar e tentar explorar outros lugares. Delatinho, esse lugar não tá mexerando muito bem. E ele parece ser gigante. A gente vai ter muito trabalho pela frente. Precisamos explorar cada detalhe, carlinhos. Olha o que tem aqui embaixo, Delatinho. Deve estar por aqui. Ai, meu Deus, carlinhos. Que assustador isso. Tem um corpo, tem mais sangue, ó. Não tinha visto. Aparentemente aqui, de fato, é a base dos Skibit. Precisamos explorar tudo. Ó, tem mais corpo aqui, carlinhos. Ai, credo. O que é isso? O que é que deu? Ai, meu Deus do céu, tem um baú. Nossa, tem uma TNT e tem poções de vida. Toma aqui, carlinhos. Boa, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. Aí. Tá, Delatinho, vamos seguindo a nossa investigação. Nossa, aqui é um esgoto gigante. Precisamos seguir junto, carlinhos. Não vamos nos separar. E toma cuidado pra não se perder de mim. Ó, tem mais sangue aqui, Delatinho. Nossa, tem sangue verde. Olha aqui. Que é sangue podre. Esse sangue já tá aqui há muito tempo. Ai, Delatinho, tem alguma coisa piscando ali. Tem spawners. Tem sangue escrito na placa. Tá pedindo pra gente sair daqui. Ah, mas eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Você falou que tinha spawner. Ai, tem... Ai, carlinhos. Tem zumbi. Corre. Não. Vamos voltar, Delatinho. Ai, credo. Opa, tem um baú aqui, carlinhos. Tem um baú. Delatinho. A nossa irmãzinha, ela tá em perigo. Achei uma picareta. Achei uma picareta. Vem cá, quebra o spawner. Eu vou quebrar o spawner e você me dá cobertura. Vai, 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 vai. Me dá cobertura. Me dá cobertura. Pode ir, pode ir. Quebra tudo, quebra tudo. Quebrei. Aí, boa. Nossa, as luzes tá piscando muito. Delatinho, achamos outro lugar aqui, ó. Credo que lugar... Ai, tem um bicho morto aqui. Tem uma pessoa com um monte de espinho no corpo. Meu Deus, que lugar sinistro. Tem baúzinho. Vamos abrir tudo. É, não tem como ir pra lugar nenhum nessa sala. Ah, tem uma escadinha aqui, ó. Vamos subir. Tá, vamos lá, Delatinho. Eu vou recargar a minha arma. Nossa, tem mais sangue verde ali e tem mais spawners. Meu Deus do céu, Delatinho. Vamos quebrar aquele spawner. Será que a nossa irmãzinha tá viva ainda? Tem mais lugar pra lá, ó. Calma, carlinhos, calma. Olha, tem mais placa aqui escrita com sangue. Ai. Uma TV, uma TV estragada aqui, ó. Eu vou quebrar o spawner, eu vou quebrar o spawner. Vai, vai, rápido, rápido. Eu dou cobertura. Pronto. Beleza, não tem nada aqui, tem um baú. Ai, eu caí. Nossa, carlinhos, esse baú tá cheio de bloco de diamante. Pera, Delatinho, quebra aí os blocos, dá um pouquinho pra mim. Toma aqui, tem bloco de terra. Eu caí aqui embaixo, por aqui, mas já veio. Toma cuidado aqui, tá cheio de armadilha. Carlinhos, tem um pack de bloco de diamante, eu vou pegar pra mim. Afinal de contas, o Skibid não vai usar esse diamante. Tá bom, Delatinho. Mas, ó, a gente só veio aqui pra pegar uma coisa, que é a nossa irmã. Calma, a gente vai encontrar ela ainda. Temos que explorar todos os pedaços dessa dungeon, desse esgoto. Ó, tem mais pedaços por cá, carlinhos. E mais sangue, credo. Mas não veio por aqui já? Não, a gente, é a primeira vez que a gente tá vindo pra cá. Ah, é verdade. Tô vendo sangue, tô vendo sangue, Delatinho. Carlinhos, opa. Tem alguma coisa se mexendo no final desse corredor. Eu tô vendo, Delatinho. É o Skibid. É o Skibid. Vamos matar todos. Pera, eu tenho serra elétrica. Beleza, eu matei esse aqui. Nossa, tá cheio. Passa a serra neles, Delatinho. Atira, atira, acabou a munição. Ai, a serra não tá sendo muito boa. Matamos. Delatinho, eu tô com medo, eu tô com medo. Será que tem mais Skibid? Olha, tem mais baús. O que que tem nesses baús? Nossa, vai ser os itens de alguém. É, na verdade, isso aqui era um esgoto. Os Skibid mataram todo mundo dentro do esgoto e pegaram a base pra eles. Ué, pra cá tá tampado, ó. Acho que aqui não tem saída, Delatinho. Nós temos que voltar. Nós temos que seguir onde os Skibid estavam indo. Eu acho que era pra cá, ó. Me segue. Eu tô atrás de você. Olha, tem mais sangue. É por aqui mesmo. Ó, aqui não chegou a vir ainda, né? Ai, olha isso, Carninhos, tem pedaço de pessoas aqui e acaba. Não tem lugar nenhum aqui. Vamos voltar, vamos voltar. Carninhos, a gente voltou pro início. A gente tá perdido. Delatinho, eu tenho que encontrar a sua irmãzinha. Pra que tem uma escada aqui? O que que é isso aqui? Ai, credo, Carninhos, tem um corpo. Ai, tem mais corpo. Desce, desce, desce. Olha, a gente tá num lugar novo e tá cheio de sangue. Vamos descer. Delatinho, que barulho que é esse? A escada tá quebrada. É barulho de zumbi, Carninhos. Tá cheio de zumbi aqui também. Opa, tem Skibid. Tem Skibid aqui, Carninhos. Aonde? Atira. Delatinho, aqui também tem. Ai, acabou a bala, acabou a bala. Carrega. Nossa, aqui tem um monte. Boa, eu taquei fogo neles. Vem, Delatinho, vem. Boa, Carninhos. Aqui tem mais coisa. Tem arco. Olha, eu vou pegar um arco pra mim. E tem flecha aqui, Carninhos. Tá, boa. A gente tá com arco. Ai, tem mais Skibid aqui. Meu Deus. Atira, Delatinho, atira. Ai, eu não consigo atirar, Carninhos. Acabou a munição. Recarrega. Matei, matei. Pera aí, tem um lugar aqui embaixo. O que é isso aqui? Ai, tem mais sangue, Delatinho. Ah, pera. Parece ser um elevador abandonado. Era um elevador. Ai, tem mais Skibid aqui. Cuidado, sai da frente. Tá, beleza. Aqui não acabou com os Skibid. Pera aí que tem outra saída aqui. Tem um lugar aqui em cima. Ai, não tô conseguindo sair. Cadê você? Cadê você? Pera aí, Delatinho, tem mais Skibid aqui. Nossa, tem um monte. Ai, nossa, Carninhos. Espera por mim. Eu tô muito bugado. A corrente desse jogo tá muito forte. Vem, vem, vem. A luz tá queimada aqui também. A gente tá subindo o esgoto. Delatinho, eu acho que aqui, ó, não era o esgoto. Era algum prédio subterrâneo que foi alagado e depois virou esgoto. É, só pode ser. Carninhos, tem uma escada aqui, mas ela também tá bloqueada. É, acho que é melhor a gente voltar. Delatinho, olha o que apareceu aqui em cima. Skibid, boys. Meu Deus. Ele deve estar aqui perto. Tem um baú, tem um baú. Tem mais itens. A gente tá muito mais perto do que a gente imaginava, Carninhos. E a nossa irmãzinha deve estar por aqui. Tá, vamos tentar achar ela. Tem mais corpos. Tem mais corpos aqui, ó. Ai, Carninhos, olha pro lado. Ele tá aqui. Ai, atira nele, Delatinho. Eu vou dar a motocerrada nele. Toma. Vai, cuidado. Sai daí, Delatinho, sai daí. Você tá pegando fogo. Eu vou na água, eu vou na água. Olha, nossa irmãzinha tá aqui, Carninhos. Eu vou quebrar, vou quebrar aqui. Eu vou matar, vou matar aqui. Quebrei. Sai daqui, Skibid, boys. Aí, matamos. Ah, nossa irmãzinha tá viva. Ela tá viva. Ela tá viva. Ela tá viva, Delatinho, graças a Deus. Tá, e por que você foi sumir? Tá, e vambora, vambora, antes que apareceu o Skibid. Vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que é por aqui. Calma. Ela deve estar machucada. Vem, Thay, rápido. Ela tá vindo, Delatinho, ela tá vindo. Cuida dela, Carninhos. Quebra tudo, quebra tudo. Cuida dela que eu vou abrir no caminho. Tá. Ai, que lugar nojento. Nossa, a gente não tinha passado por aqui antes, né? Vem aqui, Carninhos. Vem, vem. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Pera aí, Delatinho, ela tá presa. Aí, vem. Tamo conseguindo, tamo conseguindo fugir. Vem, Thay, vem. Aqui, Carninhos. É por aqui, a gente vai sair lá na rua. Ai, vai, vai, vai. Nossa, conseguimos. Vai, Delatinho, sobe a escada, sobe a escada. Vai, vai, Thay, primeiro. Vai, Thay. Sobe também. Vem, vem, vem. Aí, Delatinho, ela já subiu aqui. Só falta você. Ai, conseguimos, Carninhos. Resgatamos a nossa irmã do Skib de Boys malvado. Uhul. Carninhos, hoje eu quero te testar em um mod muito confuso aqui no Minecraft. Nossa, Delatinho, como assim? Eu vi que tem uns bichos ali. O que é aquilo? Tem uns Skib de muito doido, mas calma, a gente vai usar eles depois. Ah, tudo tá bom, Delatinho. Olha só, esse mapinha aqui, ele é do mod Portal Gun. E já tem uma Portal Gun pra mim fazer, e eu já vou pegar ela aqui. Olha isso. Carninhos, eu tenho uma Portal Gun no Minecraft. Eu posso pegar uma pra mim também aqui? Eu não tô conseguindo. Ah, peguei. Você pegou. Peguei, temos duas. Olha, Carninhos, eu tô te vendo. Ah, eu tô te vendo aqui também, Delatinho. Sai, sai, sai pra... Vai, vai deixar... Deixa eu atravessar aqui. Esse mod é muito confuso, olha isso. Esse negócio aqui vira um espelho. Na verdade, olha... Eu tô me vendo. Olha eu ali. Delatinho, que legal, a gente pode criar portais. É, mas aí que tá, Carninhos. Esse mod aqui é muito confuso, e a gente precisa sair dessas salas. E a gente precisa cumprir desafios. Inclusive, olha só. Como que ele vai sair daqui? Tá trancado, ó. A gente precisa ir pro outro lado. Tá, a gente pode usar o Portal Gun, né? Pra poder fazer portais e atravessar paredes. Carninhos, e pra gente poder passar desse primeiro desafio, vamos ter que usar os Skibs. E olha só, tem vários Skibs de Toilets nessa sala. Inclusive, tem até um cachorro. Será que ele... Peraí, Carninhos. Cuidado que os Skibs podem ser malvados. Delatinho, vamos passar de fininho aqui, ó. Olha, Carninhos. Carninhos, eu tô vendo aqui umas placas de impressão. Será que se eu pisar ali, vai abrir a portinhola? Deixa eu ver. Eu vou colocar um Portal aqui e outro aqui. Vamos, olha. Eu posso entrar também, Delatinho? Deu certo. Eu acho que pode. Uh, beleza. Tamo aqui. Ai, Carninhos, mas calma lá. Eu acho que tá errado isso aqui. Carninhos, na verdade, não é eu que tenho que ficar aqui. São os Skibs. Nossa, e como que a gente vai fazer isso? Peraí, será que a gente tem como pegar o Skibs? Calma lá. Ah, eu desliguei o Portal, só que consegui acertar outro ali fora? Acertei. Como que a gente vai levar o Skibs? Ah, calma aí. A gente pode empurrar. Vai pra lá, Skibs. Eu preciso de uma ajudinha sua. Eu vou pegar o outro. Ajuda, Carninhos. Entra no Portal, Skibs, doido. Deu certo. Deu certo, Carninhos. Ah, não. O Skibs tá fugindo. Olha isso. Tem dois Skibs agora. Tô empurrando, tô empurrando. Ah, mas ele tá correndo, Delatinho. É muito chato. O Skibs não tá indo. Aí, boa. Deu certo. Eu vou colocar o primeiro Skibs aqui na portinhola. Na verdade, eu vou colocar ele lá no último. Carninhos, olha só. Já consegui colocar um Skibs em cima da placa de pressão. E a portinha ali abriu. É, agora dá pra gente voltar e tacar o portal lá, né, Delatinho? Calma aí. Eu tive uma ideia, Carninhos. Eu vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Agora é só empurrar e ele vai cair lá dentro. Aí, Delatinho. Agora eu vou pular lá também. Uhul. Consegui. Eu vou desligar o portal pra ele não voltar, Carninhos. Boa. Coloca ele lá no final. Tá, vou empurrar ele na última placa de pressão. A gente precisa colocar todos os Skibs aí na placa de pressão. Pra gente poder jogar um portal lá do outro lado, ó. E aqui não dá pra me colocar um portal. Vou pegar os outros. Delatinho, se você tacar aqui na janela? Ah, não consigo. Não dá, Carninhos, ó. Tem alguns blocos que eu não consigo ligar o portal, ó. Tá vendo? O vidro é um deles. Eu não consigo ligar o portal aqui. Ah, bota aqui então, ó. Na parede. Vou colocar um ali e vou colocar um aqui no chão. Caiu no buraco, Skibs? Ah, desligou, Delatinho. Caiu. Deu certo. Tô empurrando. Vai, Carninhos. A gente precisa disso pra poder sair dessa fase. Aí, deu certo, Carninhos. Agora falta apenas... Falta apenas um. Falta dois, Delatinho. Falta duas placas de pressão. Não, mas olha só. Já abriu todas as portinholas. Só falta abrir uma portinhola. Ah, verdade. Tá, eu vou levar agora o Skibs de várias cabeças. Ai, caiu todo mundo, Carlinhos. Ah, tem problema não. Todo mundo caiu. Eu vou empurrar aqui. Aí, Delatinho. Calma, boa. Calma, Carninhos. Agora sai daí. Eu vou criar um portal e aí você sai daí. Pera lá. Beleza, tô aqui, tô aqui. Boa, agora vamos voltar ali na portinhola. E eu vou colocar um portal aqui atrás e outro lá na frente. Eu vou até dar zoom. Calma lá. Boa, Carninhos. Deu certo. Aí, Delatinho. Tô aqui do outro lado. Uhul. Aí, eu falei pra você que ia dar certo. Conseguimos passar pela primeira fase desse mapa muito confuso. Ah, Carninhos. Olha só. Aqui na placa tá dizendo que a gente precisa destruir essa porta usando o G. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha isso, Carninhos. Eu consigo pegar os blocos. Delatinho, que legal. A gente poderia ter usado isso pra poder pegar os Skibs. Deixa eu dar uma olhada. Eu consigo te pegar? Não sei, acho que não. Ah, eu não consigo. Mas é verdade. A gente poderia ter usado isso aqui pra pegar os Skibs. Olha, agora pode ter outra arma. Nossa, deixa eu craftar ela aqui. Deixa eu ver o que que tá escrito. Ah, atendi, Carninhos. A gente vai pegar aqui blocos com essa arma de gravidade e ainda tem que acertar ali nos botões. Ah, eu vou pegar uma também pra mim. Você consegue, Datinho? Eu vou tentar acertar ali. Ah, calma. Caiu. Peraí, Carninhos. Eu não sou muito bom com essas armas. Olha. Acertou? Ah, é mais difícil do que eu imaginava, Carninhos. Deixa eu tentar acertar isso aqui que tá o mais perto. Aí, dá-se. Boa. Acertei, acertei. Falta só três alvos. Ah, e quase que eu acerto o outro. Ah, não. Tem muitos alvos ainda. Então, daqui a pouco vai acabar a madeira. Opa, acertei mais um, Carninhos. Boa. Aí. Acertei outro. Tô pegando jeito. Só falta mais dois. E agora o último. Vai lá, Datinho. Errou. Ai, quase. Pronto, Carninhos. Destruir todos os alvos. Deixa eu ver. Ah, tá falando que tem uma porta secreta aqui atrás dessas madeiras. Então, dá licença. Vamos remover os... Ô, Datinho. Acertou em mim aqui o bloco. Ah, eu consigo tacar o bloco em você. Para, eu vou morrer. Desculpa, Carninhos. Mas isso aqui é muito divertido. Datinho, esses blocos doem muito. Me ajuda a cavucar aqui, ó. Preciso tirar todos esses blocos. Cadê a porta secreta? Não tô encontrando. Ali, ó. Já dá pra ver. Aí. Pronto. Ai, Carninhos. Agora a gente precisa passar pelo outro lado. Datinho, você morreu na água. Ai, Carninhos. Não dá pra pisar na água. A gente tem que usar o portal. Eu esqueci. Vamos. Boa. Aqui de novo, ó. Tem mais água contaminada. Você não quer pular lá? Não, Carninhos. Eu acho que essa água deve estar muito boa, viu? Eu não. Senão eu vou morrer de novo. Então, eu vou colocar o portal ali. E vou colocar aqui, ó. Uhul. Vai, Carninhos. Pulei. Ai, tomei dano. Datinho, cuidado. Eu coloquei um pouco mais alto pra você tomar dano. Aí, ó. E agora, Carninhos? Ah, é lá em cima. A gente precisa ir, mãos, lá em cima. Criar um portal lá, Datinho. Ai, tô aqui em cima. Oi, Carlinhos. Cadê você? Tô aqui, ó. Ó o Carlinhos lá. Pula, Datinho. Pula. Agora aqui em cima. Carninhos, olha só. Esses blocos de vidro, a gente não consegue fazer portal. E agora? Ah, e agora? Você vai ter que colocar no chão, ó. Bota no chão. Mas eu sei. Mas ali, ó. A gente precisa subir. Como que não vai subir? Aqui, ó. Coloca no chão. Ah, boa. Aqui. Aí, ó. Ai, Carninhos. Ah, eu tô caindo infinito. É, a gente tá caindo infinito. Ai, Carninhos, estamos presos. Não foi uma boa ideia colocar no chão. Pera aí, eu vou conseguir. Não tá dando certo. Bota aqui no chão e na parede. Não funciona, porque a gente cai de volta do buraco, né? E se for rápido? Pera, eu tinha uma ideia. O quê? É só a gente usar essa arma aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. É só tirar um bloco. Ah, e essa porta aqui? Ah, abriu. Vem, Datinho. Vem, Datinho. Nossa, Carninhos. De novo, a gente não consegue fazer portais. Ai, Carninhos, a gente não consegue colocar portal. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Opa, pera lá. Tem um bloco verde ali e outro bloco verde lá em cima. Eu entendi. A gente vai colocar um portal aqui e vamos colocar outro portal lá em cima. Agora você tem que pular e cair lá embaixo. Aí você vai ser arremessado. Morri. Carninhos, dá um pulo que você vai ser arremessado. Ai, quase. Vai, Carninhos, você consegue. Ai, eu morri, Datinho, de novo. Você tem que pegar embalo. Você tem que pegar embalo. Ai, quase. Quase que eu consigo. Deleu, sabe o que é? É que a gente tem que fazer várias vezes. Vai lá. Taca de novo. Ó. Eu acho que não, Carninhos. Tá muito ruim. Ai, tá bugando. Ai, eu consegui. Eu morri. Tô conseguindo. Ah, morri. Eu tinha conseguido passar ali pra cima, porém eu morri. Será que não tem outro jeito, Datinho? Consegui, Carninhos. Olha onde que eu tô. Calma, eu consigo criar um portal pra você. Cria um portal pra mim. Ai, na verdade, no chão não vai dar porque você cai de volta. Não, eu vou conseguir. Ah, ah. Eu tinha uma ideia, tinha uma ideia. Eu tenho uma ideia melhor. Eu vou criar um portal lá embaixo pra você e outro aqui em cima. Assim você vai ser arremessado pra cima. Vai lá. Uhul. Ah, Ah, Delete. Carninhos, você é muito burro, Carninhos. Era só ficar parado. Pula, Carninhos, pula. Aí. Aí. Conseguimos. Ai, tem uma outra portal gun aqui. Pra que será que serve essa aqui agora? Pega ela. Peguei. É portal vermelho. Ah, é porque não é preciso de vários portal guns, Datinho. Eu acho que não. Carninhos, olha só. Eu não sei como que passa, mas a gente pode dar uma olhada. É só a gente entrar aqui, ó. Um pouquinho. Olha, tem uma placa. Delete, eu acho que eu sei o que que é fazer. Ah, entendi. Coloca um outro portal, Carninhos. Dá licença, dá licença. Delete, então, olha só. Eu vou criar agora um portal aqui no chão. E eu vou jogar esse aqui lá do outro lado. Opa, cadê? Aqui, ó. Boa, Carninhos. Boa ideia. Pula aqui no buraco. Pula no buraco. Aí, deu certo. A gente precisava de dois portais. Agora nós temos que descer aqui embaixo. Eita. Aqui, ó. Só pular, eu acho. Só pular aqui. Ah, ó. Tem alguma coisa aqui, hein. Na verdade, deixa eu ver. Aqui na plaquinha tá escrito que isso aqui é uma sala de experimentos. A gente pode ficar brincando. Olha isso. Tô caindo infinito, Carninhos. Ai. Vai ficar preso, Delete. Vai ficar preso. Eu quase morri. Eita. Nossa, tem mais portal guns aqui. Ah, olha. É portal de várias cores. Vamos colocar aqui, então, ó. Oxo. Nossa, Carninhos. Olha só. Virou um espelho. Eu consigo ver até os quadros que tá lá em cima da parede. Nossa, são muitos portais, Delete. Vamos sair daqui logo que eu quero sair desse experimento. Ele tá pedindo pra gente fazer uma ilusão de espelhos. Olha só. Tem dois banheiros aqui. Eu vou colocar um portal desse outro lado e um portal desse outro lado. E agora eu tô vendo, Carninhos. E parece um espelho. É, eu mudei de cor. Delete, eu não sou vermelho, não. Mas o legal é que realmente parece um espelho, porque olha só. Ali atrás tem um banheiro que a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo? A gente só não tem reflexo. Eita, tem um cara ali, Delete. Ai, que beijo que é esse? Que susto. O que é? Era um fantasma do banheiro. Ai, vamos sair daqui logo. E eu acho que pra finalizar tem que vir pra Carlinhos. Por que tem a lua do outro lado? Não sei, Delete. O que é isso? Vai estar no void? Eu acho que dá pra nós ir pra lua. Sério? Vamos pra lua, então? Pessoal, a gente vai pra lua. Mas se você gostou desse vídeo, deixe muito like e se inscreva no canal. Porque eu acabei de enganar o Carlinhos usando um mod muito confuso que é as portalgãs. E agora a gente vai pra lua, Carlinhos. Agora sim, Carlinhos. Eu acabei de ligar os portais para ir pra lua. Então pode ir você primeiro. É só entrar nesse portal. Fui. Tchau, Carlinhos. Delete. Cadê a lua? Não tem lua. Nesse vídeo estamos presos em uma chunk no Minecraft. Quer dizer, várias chunks de minérios. Minérios. E eu e meu irmão viramos Skibid. E pra gente poder sair disso, precisamos explorar todas as chunks, derrotar os bosses, conseguir itens, OPs e matar o Skibid Boys lá no The End. Será que a gente vai conseguir? Deixa o like e se inscreve no canal. Ai, Carlinhos. E agora? Estamos presos aqui em várias chunks de minérios. Para de dançar, Carlinhos. Isso não é nada engraçado. Ai, gatinho. Olha meu gingado. Eu danço muito. Para de dançar, Carlinhos. A gente precisa matar todos os bosses de cada chunk. Nossa, olha isso. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 com a nossa chunk. Ela também é de minério? Deltinho, olha só aquela chunk. Ela fica brilhando. Ela é a chunk do bloco de avaritia, Carlinhos. Deve ser a chunk mais roubada. O que tem lá, será? Ah, deve ter coisa do avaritia. E tem uma chunk com um portal gigantesco. Carlinhos, vamos catar madeira. Precisamos evoluir para explorar todas as chunks. Deltinho, tem madeira infinita aqui, ó. Madeira infinita? É um gerador de bloco. Olha, dá para gerar bloco infinito. Bom, eu vou pegar essa madeira aqui e vai pegando esses blocos. A gente está conseguindo cumprir várias missões. Eu já fiz a minha primeira picaretinha e eu precisava de pedra, Carlinhos. Será que tem pedra aqui debaixo da chunk ou é só minérios? Ah, eu não sei. Deixa eu ver. Tem minério. Tem muito minério, Deltinho. Sim, todos a chunk é cheia de minério, Carlinhos. Mas eu estou com uma picaretinha de madeira e eu não consigo pegar todos os minérios, não. Pega a pedra primeiro. É, eu precisava, na verdade, de uma picaretinha melhor para me conseguir pegar ferro e depois diamante. Mas não tem nenhuma pedrinha para a gente poder coletar? Ai, caí. Olha, Carlinhos. Espera aí, tem pedra sim. Eu vou pegar aqui pedra. Aê, consegui a nossa primeira pedrinha. Agora eu vou fazer uma picaretinha melhor para mim. Apareceu um porquinho aqui. Carlinhos, isso é muito perigoso porque pode nascer mobs o X também, tipo creeper, aranha. Ah, mas nós é cameraman. É só a gente derrotar eles. Olha só, Carlinhos. Vou fazer aqui a minha primeira picaretinha. Tá, faz uma para mim também. Eu não consigo, Carlinhos. Eu só fiz uma. E agora eu posso coletar ferro. E com esse ferro eu vou coletar diamantes e todos os minérios. Tá, peguei pedra também. Pega a pedra para fazer uma fornalha. Precisamos derreter o ferro. Ai, eu caí, Doutinho. Nossa, eu quase morri. Toma cuidado, Carlinhos. Senão você vai perder os itens. Eu caí aqui embaixo. Deixa eu pegar um pouco de minério. Eu tenho aqui quatro blocos. Eu precisava de mais quatro para poder fazer uma fornalha. Sobe logo, Carlinhos. O Carlinhos fica dançando até minerando. Espera aí, eu tô subindo. Para de ficar dançando, Carlinhos. Eu não consigo, Doutinho. Aí, você conseguiu? Conseguiu, tá parado, Carlinhos. Pessoal, precisamos descobrir qual vai ser a primeira chunk que a gente vai explorar. E cada chunk tem um baú secreto com itens muito legais. Que vai ajudar a gente a zerar o Minecraft. Porém, existe um boss que tá protegendo esses itens. A gente não consegue ver eles daqui. Mas quando a gente chegar perto, esse boss vai spawnar. Me troca as pedras, Carlinhos. Eu vou fazer uma fornalha. E agora eu vou derreter o céu. Eu acho que se a gente ficar full diamante, Carlinhos, já dá pra explorar a primeira chunk, né? Tem que catar também alguns blocos pra poder fazer a ponte. Ah, Carlinhos, pode ficar tranquilo que bloco a gente pode conseguir de uma maneira bem fácil. Aí, temos o nosso primeiro ferro. Eu vou jogar essa picareta aqui de madeira fora, que eu não vou precisar mais dela. E também não vou precisar mais da madeira de pedra. Que eu vou fazer uma picaretinha de ferro. Pronto, Carlinhos. Tem uma picareta de ferro. E agora eu posso pegar diamantes. Olha isso, e eu posso usar o mod do Hora Escaveixo, que eu consigo minerar aqui, ó. Vários minérios de uma só vez. Olha isso. Nossa. Ih, quebrou. Quebrou a picaretinha. Quebrou a picaretinha e eu só consegui coletar diamante. Ah, mas eu não consegui coletar diamante suficiente pra fazer uma picareta de diamante. Tá tranquilo. E pra mim, você vai fazer também? Eu vou fazer daqui a pouco. Pera aí. Tá, qual ilha que nós vamos poder ir primeiro? Eu não sei, Carlinhos. Escolhe a ilha aí, você. Então, vamos pra ilha de Pinheiro, garotinho. Tá bem aqui na frente. Tá, Carlinhos. Então, ó, eu vou minerar aqui o máximo de diamante que eu conseguir. Trinta e oito diamante? Pera aí. Será que eu tenho fortuna aqui? Eu já tô fazendo a ponte. Carlinhos, calma. Não entra lá primeiro. Precisamos fazer a armadura. Ó, eu acho que eu tenho diamante suficiente pra fazer a armadura pra nós dois. Ai, acabou os bloquinhos. Deixa eu voltar. Carlinhos, olha isso. Conseguir minerar diamante suficiente pra fazer a armadura pra nós dois. Cadê você? Toma aqui, ó. Tô aqui, ó. Deixa eu vestir a minha armadura. E toma essa armadura também. Picareta e espada. Olha, a gente tá muito evoluído. E apenas alguns minutos. Nossa, agora sim, podemos pegar. Pera aí, você falou que tem um óleo scavenger aqui, né? É, olha só. Eu posso pegar aqui, Carlinhos, e apertar um botão que eu consigo minerar todos os blocos de uma só vez. Olha só. Nossa, dá pra gente pegar madeira muito rápido. Exatamente. Eu vou plantar mais madeira aqui pra gente poder sobreviver. A gente pode minerar também, porque agora estamos com picareta de diamante. É, eu consegui bastante minério de ouro, mas eu acho que o minério de ouro aqui não vai servir pra muita coisa. Só se a gente for fazer maçã dourada. Mas pra isso, precisamos plantar mais árvores. Nossa, eu peguei bastante pedra. Dá pra poder fazer a ponte. Boa, Carlinhos. Mas a gente também pode usar os blocos de minérios, já que a gente não vai usar tanto. Você não vem comigo, Daltinho? Vamos explorar aquele chunk. Vamos, Carlinhos. Agora tem recurso suficiente. Ai, Carlinhos. Toma cuidado. Olha atrás de você. Tem um esquiba de gigante. Ai, Daltinho. Vamos voltar. Corre. Não, a gente não pode voltar. Precisamos pegar os itens que tem nessa ilha, Carlinhos, e derrotar esse boss. Ai, meu Deus. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Espera, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma escadinha pra gente poder sair em cima dele. Ah, se nós podemos pular em cima da cabeça dele e apertar a privada. Exatamente. A gente também pode ficar em cima da árvore e eu acho que ele não vai atacar a gente. Será, Daltinho? Só toma cuidado pra não cair. Cuidado, Daltinho. Cuidado. Eu já peguei a espada. Vai, Carlinhos. Me protege que eu tô fazendo ponte ainda. Eu vou pular, Carlinhos. Ai, eu pulei. O Skibd não me viu ainda. Vou descer. Ai, ele me viu, Carlinhos. Ai, ele tá aqui. Cuidado, Daltinho. Tá explodindo tudo. Vai pra lá, Skibd. Ai, o urso polar tá batendo no Skibd. Ajuda o urso polar. Ai, ele matou o urso polar, Daltinho. Vamos derrubar ele no Void. Vai, Carlinhos. Cuidado. Ai, ele tá fazendo o so de Creeper. Meu tio, eu não consigo bater nele. Temos que bater no pé dele, no pé. Ai, derruba ele da ponte. Vamos aproveitar que aqui é Void, Carlinhos. Vamos derrubar ele da ponte. Pera, pera. Eu vou fazer aqui um... Eu vou tentar chamar a atenção dele, Daltinho. Ai, ele tá soltando Creeperzinhos. Delete. Isso, Carlinhos. Acertamos o nosso primeiro boss. Nossa, isso foi muito difícil. Achei que ia morrer, ó. Tô com apenas dois corações. Delete. Esse boss, ele tava protegendo alguma coisa nessa ilha. Devemos procurar. Ué, Carlinhos, mas cadê o baú? Falaram que ia ter um item super roubado aqui. Será que não tá enterrado? Achei, Daltinho. Aonde? Tá aqui, ó. Ah, tava escondido. O que que é isso? Tem uma bazuca. Nossa, Carlinhos, a gente pode usar essa bazuca pra derrotar o próximo boss. Vamos sair daqui, Daltinho. Vamos subir na árvore. Bom, Carlinhos, agora precisamos pegar muito mais bloco e pegar também alguma coisa pra comer pra gente poder explorar a próxima ilha. Vamos pegar porquinho. Você mata o porquinho dando chute. Agora é só colocar aqui pra assar. E, Daltinho, vamos pegar aqui, ó, mais bloco pra poder fazer ponte e ir pra próxima ilha. Bom, Carlinhos, eu já vou fazendo aqui a ponte pra essa ilha. Você escolheu a primeira e eu vou escolher a segunda. Eu quero escolher a ilha da Jungle. Então vai, Daltinho, então vai. Ai, Carlinhos, olha ali. Ele tá batendo a gente. Sai daí, Daltinho, sai daí. Eu vou dar tiro nele. Ai, pega ele, Carlinhos. Eu vou morrer. Se esconde, se esconde. Eu tô dando tiro nele, eu tô dando tiro nele. Morre. É um esconde que atira, Daltinho. Bom! A gente... Nossa, Carlinhos, essa bazuca ajudou muita gente. A gente explodiu ele no meio. Ele me deu uma flechada, agora eu tô com veneno. Carlinhos, mas a gente também destruiu o baú. Mas eu consigo ver, tem umas picareta muito doidas ali na frente. Nossa, é verdade. Vamos pular aqui. Olha, tem diamante também. Nossa, Carlinhos, dá uma picareta pra mim. É uma picareta do Avaritia. Olha isso, Daltinho. Nossa, Carlinhos, olha isso aqui. A gente consegue minerar todos os minérios e a gente pode ficar rico. Nossa, agora sim. A gente vai conseguir explorar as outras ilhas. A gente pode, inclusive, fazer blocos de diamante pra poder explorar as outras ilhas, Carlinhos. É verdade, porque olha isso. E ela dá muita fortuna. Daltinho é muito minério, é muito minério. Essa ilha foi a melhor. Conseguimos um item muito épico. Nossa, e tem até pedaço de esquiva aqui ainda jogado. Ainda bem que a gente tem essa bazuca. E sobrou bastante munição pra mim, Carlinhos. A gente pode usar no próximo mombi. É, acho que agora nós temos que sair daqui e voltar pra nossa ilha. Carlinhos, olha só. Eu consegui bastante diamante. Eu vou fabricar aqui agora blocos de diamante. A gente vai poder ir pra outra ilha usando blocos. Olha isso, a gente tá rico. Carlinhos, eu quero ir agora pra aquela ilha lá, ó. Vamos deixar pra ir na ilha do Avaritia por último. Bora lá, Daltinho. Eu fiz aqui bastante bloco de esmeralda. Uh, boa, Carlinhos. Ah, a gente pode, inclusive, Carlinhos, usar essa picareta pra matar o próximo mob. Porque eu acho que ela dá bastante dano. Ela dá 8 de dano. Ah, mas eu acho que ela não é tão boa assim. Eu prefiro muito usar a bazuca. É, a bazuca é muito mais legal mesmo. Nossa, e tem uma ilha lá que tem um portal gigante do Nether. Será que a gente precisa pegar alguma coisa lá no Nether? Carlinhos, calma, calma. Não chega perto não, Carlinhos. Tem um outro boss ali diferente. Ah, e o Snapcat, Daltinho. Nossa, Carlinhos, calma. Não chega perto. Vamos dar a bazucada nele. Tá, eu vou chegar só um pouquinho perto. Aí não tem perigo de errar a bazuca. Aí a gente também tem que tomar cuidado pra não destruir o baú. Que tem... Ah, tô vendo um baú atrás da árvore, Carlinhos. Toma cuidado. Não tem problema. Pera, pera, pera. Nossa, o que tá acontecendo? Você viu? Eu vi, Carlinhos. Tirei. Nossa, duas bazucadas matou. Deltinho, mais um zinco. Você vai cair pela água. Calma, calma. A gente não destruiu o baú. Tô vendo um baú ali atrás da árvore. Ah, tá. Que bom, então. Vou pular aqui na água. Ai, Deltinho. Eu caí na água. Toma cuidado. Bom, temos aqui o baú com o nosso presente. Olha só. O que é isso? Portal gun? O que é isso, Carlinhos? Deixa eu ver. Deltinho, isso aqui é uma arma muito boa. Pra que ela serve? Ai, pera aí. A minha bazucada acabou a munição. Vou jogar até fora aqui, ó. Porque essa portal gun a gente pode teleportar. Deltinho, olha só. Eu vou tacar aqui esse portal. E o outro portal eu vou jogar lá no portal do Nether. Foi. Eu vou entrar aqui dentro do portal, Deltinho. Nossa, Carlinhos. A gente consegue se teleportar? Nossa, olha isso. E tem um baú aqui. Ah, mas esse baú não tem nada. Deltinho, olha só que legal esse portal, ó. Eu consigo ver a vaquinha aqui, ó. E dá pra me teleportar, ó. Carlinhos, mas cadê o boss? Ué, verdade, né? Será que é essas vacas? Não, não é as vacas. Porque o baú aqui não tem nada. Será que tá dentro do Nether? Deve tá dentro do Nether. Carlinhos, eu vou entrar no Nether. Tomara que o boss esteja lá pra gente conseguir nosso item valioso. E eu tenho a bazuca ainda. Eu tenho uma bazuca, Carlinhos. Tá, eu vou usar aqui a minha picaretinha. Tá. Ai, tem um skimbed ali, Carlinhos. Esse é o tóxico. Ai, eu tô pegando fogo. Ai, ele me deixou cego. Ele me deixou cego. Eu vou usar a picaretinha, Deltinho. Carlinhos, o skimbed me deixou cego. Ai, Carlinhos, eu tô dando batida dele aqui. Tô batendo com a picareta. Ai, vai pra lá, skimbed. Vai pra lá, skimbed. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tô batendo nele, Deltinho. Eu tô batendo nele. Vai, Carlinhos. Ai. Ai, ele tá me jogando pra longe. Deltinho, ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Aê, Carlinhos, conseguimos. Deltinho, entra aqui, entra aqui. Olha isso. Pera, pera, pera. Tá cheio de blaze. Acho que é melhor a gente voltar embora, Deltinho. Ai, Carlinhos, tem um baú aqui. Eu vou pegar esse baú. Tem arco e flecha, Carlinhos. Tem arco e flecha. Eu peguei, eu peguei. Corre, corre. Volta, que eu tô quase morrendo. Vai, Deltinho, vai, Deltinho. Carlinhos, olha só. Lá no Nether tinha esses arcos aqui, que são arcos do Avaritia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso aqui vai ser muito bom. É infinito? Ai. Por que você me matou? Foi sem querer, Carlinhos. Ai, para de me matar. Eu acho que esse arco aqui, ele é muito OP. Nossa, ele dá hit kill. E ele não gasta nada de flecha, Carlinhos. É infinito. Agora, vamos usar aqui a arma do portal Gun pra ir nas outras ilhas. Eu vou colocar o portal aqui. E o outro eu vou colocar lá na arco. Será que eu consigo acertar? Ai, toma cuidado, Carlinhos. Vai ter o boss, vai ter o boss. Deltinho, consegui abrir o portal aqui, ó. Coloquei lá na outra ilha. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, Carlinhos, toma cuidado. Ai, Carlinhos, cuidado. Ele tá aqui. É o esquive de serra. Usa a flecha. Usa o arco, usa o arco, Carlinhos. Nossa, tá chovendo flecha, tá chovendo flecha. Fica debaixo da árvore. Ai, será que ele morreu? Não, Carlinhos, eu tô escutando o barulho dele. Ele tá se movendo. O dado vai ser fechada nele. Eu tô subindo em cima da árvore. Eu subi em cima da árvore. Ele é gigante. Se esquive de serra. Olha, Carlinhos, ele não tá conseguindo fazer nada com a gente. Por que nós tá debaixo da árvore? Isso tá ajudando a nós. Ele tá tomando dano, tá tomando dano. Ah, ele morreu. Essa chuva de flecha que é muito boa. Ela tinha, eu droppou o item dele. É uma marretona. Deixa eu ver. Essa marreta é boa, Carlinhos? Deixa eu ver. Dá pra gente... Nossa, olha isso. Que legal. Você consegue fazer um disparo no chão. É uma marretona. Olha isso. Deixa eu acertar você. Ah, me dá dano. Me tira um coração, Carlinhos. Ó, agora vamos voltar lá pra nossa ilha. Vem cá. Aí, voltamos. Esse portal é muito bom. Então, Carlinhos, falta explorar a ilha do Avaritia e a ilha do deserto. E tem uns blocos do Avaritia lá também no deserto. Vamos pra lá. Usa o portal gun lá na ilha do Avaritia. Beleza. Foi. Eu acho que foi. Vamos, Carlinhos. Vamos entrar lá e a gente vai ter o próximo boss. Ai, Carlinhos. Olha pra cima. Tem um esquiva de parasita. Dá flechada nele. Ah, ele tá dando flechada em nós. Ai, Carlinhos. Eu morri. Eu tô abortando. Eu tô abortando. Nossa, eu destruí ele, Delatinho. Carlinhos, você não esperou nem eu terminar de batalhar com ele. Será que o flecha é muito roubado? Nossa, a gente vai derrotar o boss final muito rápido. Alguém me acertou. Fui eu mesmo. Você mesmo se acertou, Carlinhos. Toma cuidado porque fica chovendo flecha. Delatinho, eu tô te vendo. Peraí que eu vou tentar acertar uma flecha em você. Ai, não dá certo. A flecha não passa pelo portal. Ó, mas tem aqui mais um baú que vai ter... Armadura do Avaritia. Nossa, deixa eu pegar tudo. Carlinhos, com essa armadura a gente pode voar. Sério? E dá pra nós ir naquela outra ilha lá, Carlinhos? Nossa, dá pra nós explorar todas as ilhas. Olha que tem um portal. Nossa, verdade. A gente pode zerar. Ó, aqui nós já veio. Nós já veio, né? Pegou a marretona nessa ilha. Carlinhos, só falta mais uma ilha, que é essa aqui. Vamos chegar perto e matar o último boys. Vamos lá, delatinho. Nossa, Carlinhos. Olha, isso aqui é um esquiva de policial gigante. Ainda bem que a gente consegue voar. Então a gente tá bem distante. Delete. Ele morreu. Ele tentou pegar a gente e ele acabou se jogando no void. Essa foi a luta mais fácil que a gente teve. Ah, então é só a gente vir aqui agora e pegar o item do baúzinho. Tá, vamos encontrar o baú. Carlinhos, olha só. Nesse baú tem uma arma desintegradora com as munições. Eu vou pegar essa arma. Carlinhos, deixa eu limpar meu inventário. Essa arma deve ser muito boa, né? E aqui tá cheio de vaca. Carlinhos, com essa arma a gente vai poder derrotar o último boys, que fica lá no dente. Eu vou pegar ela aqui, eu vou pegar essa munição. Vamos pra lá agora, Carlinhos. A gente pode voar. E a gente voa muito rápido, olha isso. Agora é só entrar dentro do portalzinho. É o portal do avaritia. Vai, no três. Um, dois, três. Vai, pula. Nossa, Carlinhos, olha isso. Tem um esquiva de gigante voando. Pera, eu vou usar aqui a arma, Carlinhos. Não tô conseguindo acertar ele. Delatinho, ele é muito forte. Olha isso. Usa a arma desintegradora. Vai, Delatinho. Uou! Olha isso, a gente desentregou o esquiva de... Olha, tem um zenderman aqui também. Usa neles. Eu vou matar os endermans. Nossa, Carlinhos, essa arma aqui é muito roubada. Delatinho, conseguimos, conseguimos vencer. Conseguimos completar todos os desafios e conseguimos itens épicos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.